Alguém quer o Juninho? Hoje eu acordei, te punei Dez e faixa, é de lei Tô tipo Vini, malvadeza Bagunçando sua cabeça Hoje eu vou dar problema Te domino de primeira Coração vou guardar De chapadinha na gaveta De chapadinha na gaveta Olha o livro Olha o livro Chamba, chamba, chambadinha Vai, malvadinha Chamba, chamba, chambadinha Vai, baila, malvadão Chamba, chamba, chambadinha Vai, malvadinha Tá rabiscar, rabiscar, rabiscar De chapadinha na gaveta Pé, pé, chambadinha Olha o drible